Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mas beleza. Esse aqui é o hub do jogo, ó. Tem os portais. Eu tô com essa montaria aqui. Vocês viram no outro vídeo. Ó, já tem vários pulos, ó. Praticamente voa lá em cima o negócio. Ó, da hora. E aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o hub. Tem várias quests, ó. Vários portais pra gente poder ir. Mostrei também aí o clã do André, que ele te convidou pra ir. Tem um castelo bem legal, bem louco. E galera, esse jogo tá sendo muito bacana de jogar. Tá bem viciante. Quem jogar, comente aí abaixo, no comentário. Adiciona aí no Skype, a gente joga junto, faz umas gameplays. E vambora. Aí, hein. Eu dei joinha em você, acho que você tá vindo. Tá vindo. Cara, o que é esses coraçõezinhos aqui, cara? Tipo, os portais do amor? Que que é isso? Não, na verdade nem sei muito pra que serve isso. Nunca usei. Nunca vim aqui. Earth. Legendary Studios. Ah, é. Deve ser, deve ser, talvez, aqueles, aqueles patronos, de patrão, sei lá. Que que é, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Fossil Busters. Talvez esses caras comprem, sei lá. Tipo, cria um portal, cria um mundo. Deve ser isso, não é? Ah, deve ser. Ó, Azulito Club. Morgazenic Crime. Sei lá. Onde que é, onde que faz essa missão, ó. Eu tenho que ir go fishing, tem que comprar cinco itens, é isso? Sim. Peraí, peraí, vem aqui, vem aqui. Vou te mostrar um daqui. Tô vendo a cola, hein. Tá aumentando o hub de impressão minha? Não. Eu tenho 500 aqui, acho que de dinheiro, sei lá. Sim. É esse aqui? É 200. Uma vaga de pescara. É, clica aí. E tem uma vaga de pescara, basic, feliz, que importa. Tá aqui, é só uma, será? Aham, é só uma mesmo. Tá, então vamos comprar essa bodega. Comprei. Será que tem que comprar... Ué, não apareceu não. Go fishing. Ah, eu comprei. Agora tem que ir onde? Pescar? Agora eu vou pescar onde? Aqui mesmo? Tem que comprar loori aqui. Loori. Vamos lá. Ué, tem... Compra 5. Tá, sei... Sei... Luri, tá aqui. 2... Acho que foi. Comprou 5. Acho que foi 5. Vamos ver. Vamos lá. Agora você vai no inventário e vai procurar a vaga de pescara. Vamos lá. Vamos pescar. Tá, vamos ver onde está essa bodega. Luri... Eu comprei 4 só, Luri. Vou pegar mais uma lá, então. Cadê a vaga de pescara? Aqui. Achei. Olha só, galera. Vamos... Ativou? Ativou. Pra usar ela? É... Aperta F. F, né? Acabei de usar. Olha só, galera. Tô pescando. Tipo, quando a bolinha vermelhinha aí estiver afundando, tipo, balançando. Balançando. Você aperta F de novo. E aqui que vem? Vem item? Vem peixe. Só peixe? E aí, o que faz peixe? Vem peixe que vale muito ruim, né? Vale a pena. Ah, vale? Não sabia. A galera, a galera tá acompanhando aí a série. Vai aprendendo, manjando. Olha, meu. Alunçou aqui, ó. Mas você tem a chance de ganhar um peixe raro também, né? É só puxar? Peixe, peixe. Aperta aí. Aperto. Será que veio? Achei não veio, não. Não, não veio, não. Vamos tentar de novo. Você tem a chance de ganhar um peixe raro, né? Que é um peixe que vale... Mil, né? É bastante. Legal. Vamos ver. Se você tem três peixes raros, você dá pra fazer um outro aparelho de pescar aqui. Dá pra pescar na lava. Legal, hein? Cara, esse é o universo esse jogo, hein? Vou pescar aqui também. Vamos lá, vamos. Vamos com calma. Aê. Veio, veio. Deixa eu pegar mais um. Eu tenho que pegar mais um. Uma isca lá. Deixa eu pegar. Vamos lá, vamos lá. Bom, peguei um, né, cara? Tem que pescar cinco. Cadê o carinha? Aí. Luri. Peguei mais um Luri. Vamos voltar pra pescaria, galera. Essa aqui é a gameplay da pesca. Tem bastante gente pescando aqui, né? É, a galera tá curtindo, velho. Tá... É uma diversão aqui, né? É isso aí, meu. Vamos lá. Vamos ver o que que vem aqui. E um Lambari. E aí vem item, então, por exemplo. Vem os peixes, eu posso vender eles. E qual item que dá? No Lute Collector. Tá. Então, beleza. Tem mais quatro, galera. Vamos com calma. Vamos com calma. Demora um pouquinho até, bicho. É. Então, vamos lá. Vou pescando aqui, daqui a pouco eu volto, hein? É isso aí, galera. Voltando pra gameplay. Pesquei os cinco peixinhos aqui. Ó, o André tá com a classe que voa. Ele tá no level 20, é isso? Não é uma classe, cara. A gente ganha no Master Rank 20. É, no Master Rank? Ah, então quando chega no level 20... Mostra aí, ó. Vou voando. A plana, né? Peraí, eu vou pegar um pouco de puça ali. Tem um bloco ali que a gente... Tipo, o bloco empurra pra gente voar, né? Pronto. Acho que tu tá aqui, ó. Olha, tô vendo. Olha lá, passou voando aqui, ó. Ó, não é uma asa básica, né? Legal, hein? Entendi. Por isso, se eu tiver caindo... Se eu gastar todos os pulos, não tem como tirar o dano, né? É, se tu ir bem alto, tu pode levar um dano. Mas tu não morre, né? Eu fui pulando aqui, tá meio dano. Isso aí, vamos pro qual que é a próxima aí. Vamos pra algum lugar aqui. O que que tem de legal diferente pra gente mostrar? A gente mostrou o Pesca aí. Que era uma das... As missões. O que que tem pra gente fazer? A tua próxima missão é o quê? É Mystery Rank 5. Ah, é missão. Coletar. Deixa eu ver aqui. Tu já tá no level 8? Nada, cara. Tô level 7. Se a gente podia ir pro próximo portal, né? A gente é... Olha o cara construindo aqui. Onde tá? Deixa eu ver onde tá. Não tô vendo o cara construindo, não. Pra lá? Tô vendo você. Seguindo você, vai. Tô aqui no meio. Tá um cara construindo uma coisa muito bizarra ali que não pode mostrar, né? Nossa, tô vendo, meu. Olha o que o cara tá construindo aí. Meu Jesus. Zoa o negócio aí. É, ele tá todo orgulhoso lá. Olha lá. Tá todo orgulhoso, mano. Será que não pode mostrar isso no vídeo? Já mostrou. Já era. E aí, André? Vamos pra onde, cara? Vamos. Deixa eu ver. Eu queria te levar pra um nível mais difícil aqui. O que que tem... Será que eu consigo fazer pra upar pro level 8, já? Deixa eu ver. Fazendo missão, né, Master? A próxima missão é o que? Qual o nome? Mastery Rank. Oi, 5. 5? Mas, Master, não... Ah. Aperta C. Tô na sua cola. E ver como Mastery Rank tu tá. Lá em cima. Mastery Rank tu 3. Tem que aumentar isso aí, sim. Vamos ver. Sim, é bastante útil. É, muito útil? Você foi pra onde? Foi pro E? Não. Você foi pro... Vai pro portal aí que eu vou te seguir. É, eu posso... Eu posso entrar no Lilás aqui, né? Deixa eu ver se tem laranja. Laranja também dá pra entrar. Mais difícil, né? Laranja no nível 8. Ah, é? Tá, então vamos nesse aqui, vai. Level 6 e 7, esse aqui que a gente tá entrando. E vamos lá, galera. Vou te seguir porque não sempre a gente tá junto. No mesmo lugar, né? Por exemplo, vocês construíram um castelo. Aquele castelo do clã, ele fica fixo, ó. Sim, sim. Só pessoas do clã que podem entrar lá. Entendi. E por exemplo, a nossa... E tem... Batalha entre a galera, não? Batalha entre players? PVP? É. Tá... O... O desenvolvedor desse jogo tá dizendo que vai ter PVP no jogo, mas ainda não tem. Entendi. Porque por enquanto, o server, por exemplo, aqui é hub normal, a galera entra, não tem como atacar o outro, né? Não, não. Você nasceu onde aí? Eu vou te seguir aqui, peraí. Tô te seguindo. Ah, pelo menos não travou dessa vez. Tem vezes que trava, né? Você ajudou-se um pouco. Aí eu tô aqui. Beleza. Então, pro Master e Rank, como que eu vou upar? Tem várias maneiras de eu upar o Master e Rank. É fazendo itens, né? Tipo, anéis. Se for na NER. É... Pegando medalhas, né? Tipo, tem medalhas de destruir 5 mil blocos, né? Sim. Aí você ganha uma medalha e eu vou Master e Rank. Os caras vão sempre na sua cola pra te acertar, né? Mas eu não morro aqui nesse mundo, né? Eu acho, né? Entendi. Vamos ver se que a gente pode fazer aqui. Minha casa tem um carinho aí. É. Minha casa é muito simples também. Não tem aquela coisa linda. Não fiz nada, não mudei muito a minha casa. É, a minha tá básica, né? A nossa também. E ela te acompanha, né? Onde você colocar ela, vai, né? A casa? É. Não, ela não te acompanha. Não, não. Digo assim, você criou ela aí. Por exemplo, se você for pra um outro server, você pode liberar ela lá. Ela não fica num mundo, né? Num único portal, por exemplo, né? É isso que eu tava... E se você entrar no mesmo portal de novo, vai ser outro mundo, né? É. Essa é a minha casinha aqui, sim. Vamos ver, vamos ver. É a casa do André. Tem a sua... Cabeça de animal ali. Isso é pra recuperar a força. As mesas de craft e em cima lá, o que que tem? Não tem nada. Tem até fazer umas coisinhas aqui, mas... Futuramente... Tem três andares, né? Futuramente eu faço... Uma casa do Merck. Legal, bacana. Tá, tá legal. Tá evoluído perto da minha. Tá bem melhor. O castelo aqui, tá bem perto. Vamo lá. Você tá indo pra onde, cara? Deixa eu ver. Achei, achei. Lá em cima do seu joguinho lá, no jogo, tem tipo uma bússola, né? Tem a bússola, sim. Vai, vai mostrar onde fica as dungeons, né? Sim. E mostra você no mapa, não, né? Não. Nossa. Vamos pro castelo aqui. Olha, o castelo é bem... É no ar aqui. Deixa eu ver. Cadê você? Tô vendo, tô vendo. Tô descendo aí. Cadê você? Você conseguiu subir aí? Não. Tem um portal aqui embaixo, que é da lá na direita. Eu também não conseguiria subir ali, né? Só se tivesse bastante cubo. Tô vendo. Vamo lá, vamos entrar no castelo. Entramos. É isso aí. Vamo explorar, galera, esse castelo aqui. Vamo ver o que é que vai pegar. O André já tá... Aí, tá aqui. Ah, é. O André falou que não morre nesse mundo aqui. Falou que esse mundo é para os fracos. O André falou que não é para os fracos. Falei isso, Dan. Tô zoando. Ó, tem um baú aqui. O cara tem um laser, né? Da hora. Todos os itens aqui... É bom pegar tudo, porque depois é só vender, né? Sim, sim. Pra pegar flux, né? E aí, agora a gente tem que achar o boss ainda, né? Ou não? Tem três boss nesse castelo. Tem três. Acho que alguém detonou a gente, não. Bom, vamo lá. Aqui, ó. Aqui a subida. Você vai subir? Ah, é para subir, sim. Tipo, um pula-pula, vamo lá. Sim, é um bloco aqui, por aqui, sim. Vamos seguir por aqui. Ó, em frente. Ó, labirinto esses castelos aqui, meu. Nossa, quanto cara. Faltam mais um, mas só o segundo, né? Vamo lá, vamo na cola. É um borde desse andar aqui, eu acho. Não, tem que subir. Vamo lá. Aqui, ó. Aqui é a subida. Ah, tá. Vamo no pula-pula. Aí. Próximo. Chegamos no boss? Esse cogumel é de boa, né? Não é boss, é tipo um azul. Esse bicho, né? Olha o peito. Level 14. É, é só alegria. Vamo pegar os itens. E aí, vamo ver, tô... Ó, tô level 8 já. 8? Tô 8, só alegria. Vamos terminar aqui, vamo pro próximo portal. Level 8, galera. Aqui, felicidade pura. Vamo detonar os caras daqui. Aqui, ó. Aqui tá o boss. Vem aqui no pula-pula. Peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pula-pula é bom. Ai, cara. Ó, pula-pula, cara. Cadê? Deixa eu achar você. Vai dando a voltinha aí. Ah, aqui, achei, ó lá, lá. Ó o meu boss. Tô te ferrando aqui. Tô te ferrando aqui com o boss. Pula-pula é tipo uma armadilha. Tô esperando. Vamo lá, vamo detonar. O esquema é ficar pulando e esquivando, né, meu? Ah, isso aí. Tem mais um de nós. Apareceu um X agora. Apareceu, é. Detonamos. Detonamos a castela. Deixa eu mostrar. Tem um vídeo que eu não sabia o que era o X, meu. Putei, eu pensei que fosse uma construção o negócio. Aí, por isso que eu fiz aquele comentário, né? É, então. O André até falou que eu era muito ruim lá no vídeo. Puta, não consegui pegar esses itens, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa também que eu posso jogar fora aqui. Tem, tem. Tá um puto porcaria aqui. Vamo pegar só os itens bons. Isso aqui. Isso aqui. Beleza, saiu já? Saiu também. É, cara. Vou encerrar essa gameplay aqui. Já deu pra mostrar algumas coisas. O P aqui pro level 8, ó. Já tô um pouquinho mais parrudo. Imagina, pegando as manhas aqui. Derrotamos mais um boss, um castelo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Explorando o jogo, aprendendo um pouco. Acompanhe o canal aí. Deixa um like. Se você ainda não conhece, não é inscrito. Se inscreva. E acompanha o André até participando, me ajudando, aprendendo a jogar. E é isso aí. Mandou um salve pra galera, André. Falou, galera. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, né? Até mais. Até o próximo Game of the Cup for Break. Jogue Trove e seja feliz. Adeus. Tchau, tchau. E aí Obrigado.